Existem áreas da tua vida ao qual precisam ser restauradas. Hoje o Senhor falava ao meu coração que tem alguém que vai chegar até esse vídeo, ao qual quando você vai orar, você nem sabe por onde começar, porque você está orando pela sua área financeira, pela sua área sentimental, pela sua saúde e por várias áreas. Tem muita coisa para ser resolvida. E o Senhor, Ele fala assim para o teu coração, que é tempo em que o Senhor vai entrar com uma restauração. E é uma restauração em todas essas áreas da tua vida ao qual você tem orado. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, E assim abençoou Deus o segundo estado de Jó, mais do que o primeiro. Nessa palavra, a palavra do Senhor está querendo nos dizer que o segundo estado de Jó foi melhor que o primeiro. Que Deus restaurou todas as áreas de Jó, de uma só vez. E o Senhor manda falar para o teu coração que o que vai acontecer em tua vida agora, é o que aconteceu na vida de Jó. O Senhor está entrando com uma restauração e que esse teu segundo estado será melhor que o primeiro. Já toma posse dessa palavra e já declara nos comentários. Eu tomo posse dessa restauração em minha vida. Eu tomo posse dessa restauração em minha vida. Deus vai restaurar todas as áreas da tua vida. Deus vai restaurar esse estado ao qual você chegou. Deus vai te mostrar e te colocar dentro de um estado melhor do que este. Você estava dizendo a Deus, Deus, é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar a orar. Quando eu penso que uma coisa melhora, vem outra e piora. Quando eu penso que uma coisa está bem, vem outra para piorar tudo. E o Senhor manda falar para o teu coração que essa situação não vai perdurar. O Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer, para te confirmar. Que é tempo em que Ele entrará com bênçãos em todas as áreas da tua vida. São bênçãos. Bênçãos do Senhor. Se essa palavra está fazendo sentido para você. E se você já tomou posse desta palavra. declara nos comentários. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor vai entrar com uma restauração. Prepare-se. Porque não vai demorar para você ver. Muito em breve. Você vai contemplar o que Deus vai fazer aí, neste lugar. Deus te abençoe.